Salve, gloriosos! Maio é o mês das mães e hoje eu vou compartilhar com vocês duas histórias inspiradoras de mulheres que colocaram a esperança em ação. Grávida do primeiro filho aos 35 anos, Thaís Salvarenga, viu a vida se transformar quando descobriu que seu primogênito tinha síndrome de Down e cardiopatia congênita. Após o susto e muita luta, ela criou um blog para levar informações sobre o dia a dia do pequeno Chico. Dois anos depois, com a chegada de suas duas irmãzinhas, Maria Clara e Maria Antônia, o blog se transformou no site Chico e Suas Marias e na sequência, Thaísa inaugurou a ONG Nosso Olhar, com projetos voltados à educação, esporte e cultura, acolhimento e informação sobre síndrome de Down e outras condições. Hoje, localizada no Morumbi, na zona sul de São Paulo, a ONG possui um espaço com tatame inclusivo, terapia, área de convivência e que traz vivo o debate da inclusão a outros ambientes, em parceria com instituições e organizações. Já o projeto Mãos de Maria foi fundado em 2006 por Juliana Costa e Elisandra Cerqueira, com o objetivo de capacitar mulheres vítimas de violência doméstica por meio da gastronomia. Porém, devido à chegada da pandemia, vendo a aflição da falta de comida na comunidade, elas resolveram agir e após uma reunião com líderes comunitários e empreendedores que diminuem os abismos sociais em comunidades brasileiras, entraram na linha de frente no combate à fome. Com doações e também por meio de financiamento coletivo, mais de um milhão de marmitas foram distribuídas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar em Paraisópolis, São Paulo, sendo 10 mil delas por dia. A maternidade não significa apenas dar à luz, mas apoiar e cuidar do próximo. Um beijo a todas as mães e até a próxima Quarta Gloriosa.